E aí galera, tudo certo com vocês, comigo, tudo tranquilo, na medida do possível E hoje continuamos, galera, nossa mini saga Aqui em Pokémon Stadium, na primeira competição da PokéCoop, se eu não me engano, o nome da competição é essa Onde vamos enfrentar esse cara com cabelo muito vaciloso Ok, a mistura de vacilo com estiloso O que a gente pode fazer aqui pra enfrentá-lo? Tem Pokémons venenosos, então a gente pode usar o Alakazam aqui Alakazam sempre pode ser usado, na verdade, Alakazam é multifuncional É feito a sua impressora Vamos ver o que a gente pode fazer mais Tem Pokémons que fogo é bom, tem só o Butterfree Os outros todos nem é tão bom assim Talvez o Electabuzz, o Electabuzz é bom porque tem alguns aquáticos e tem o Butterfree que é voador também Tem uns voadores aí legais, acho que o Electabuzz de fato é uma opção interessante O que a gente pode fazer mais aqui? Talvez o Gyarados também Acho que é um bom time Acho que é um bom time Acho que é um bom time Lembrando lá que eu estou gravando aqui os vídeos dessa minissérie praticamente todos no mesmo dia Então estou fazendo aqui meio que sem o feedback de vocês Na verdade, completamente sem o feedback de vocês mesmo Não meio Então quem quiser, quem está me dando uma dica aí nos comentários dos vídeos anteriores Vamos usar talvez para uma próxima e futura competição aqui em Pokémon Stadium Mas não nessa aqui O que a gente faz aqui agora? Acho que mudar de Pokémon parece uma boa, né? Acho que mudar de Pokémon parece interessante Pokémon inseto, galera, nas fraquezas dos nossos Pokémons aqui Do nosso queridíssimo Alakazan A gente pode usar quem aqui? Talvez o Electabuzz mesmo Vamos voltar com a Alakazan aqui Vamos ficar tranquilos com a safe Pokémon inseto, galera, contra Pokémon psíquico Não costuma ser, não é uma boa estratégia Vamos colocar o Electabuzz com um golpe bom Mas não hipnose alguma coisa esquisita dessa aí Supersonic é esquisito Bola não me deixa, né, galera Vamos dizer assim, completamente inútil Mas pode ser problemático, né? Depende da sorte todo dia Mas eu acho que hoje estou me sentindo sortudo Estou me sentindo sortudo, acordei hoje Recebi um beijo da Enfermeira Joy Ok, por um momento, galera, eu sei que eu já tinha tomado a confusão Mas não, não Fui muito precipitado Não tomei confusão ainda Tudo bem Eu tive sorte mesmo Já ia reclamar aqui, vocês viram na minha expressão Mas eu me antecipei Ah, é, né, galera O famoso pessimista é assim O pessimista se antecipa na desgraça É por isso que é ruim esse pessimista Vamos bater, galera, com mais um Thunder Punch aqui Entretanto, dessa vez eu vou acompanhar aqui Isso confuso Quando já apareceu isso, eu já pensei que já tinha errado Agora errou mesmo Mas Da última vez não foi o caso, né? Pior que está difícil Agora que eu estou tomando um golpe duplicado Ok, mandou ali, galera Golpe parada gay, multicolorido Vamos lá, Electabuzz Ajuda nós aí Me ajuda, Electabuzz Meu Deus Vamos olhar para o outro lado, galera Porque viu que isso deu sorte da última vez Vamos olhar Olha para o outro lado Não tente Não adiantou, galera Minha técnica Tem que ser espontânea, talvez Eu estou bem perto de morrer aqui, né? Ou será que eu já morri? Eu não lembro exatamente Quanto não me deu de dano Esse Psybin da última vez É bem pouco dano, na verdade Mas, né? Me ajuda aí, Sorte Não faz isso comigo Não vou tomar três confusões seguidas Eu devia ter curado a minha confusão já Para ser sincero Acertei Aleluia Mas foi difícil, hein? Ora, caraca, maluco Não sei se é para ficar mais emocionante Se é para deixar o vídeo mais legal O jogo quer me deixar Ah, não Para fazer o vídeo mais legal para o Nubigame Vamos fazer aqui umas coisas Vamos fazer uma dificuldade aqui para ele O que eu faço? Eu troco, galera, aqui Para tentar uma vitória perfeita Qual o último Pokémon que ela vai usar aqui? Pode ser um Pokémon aquático Ela que também seria uma boa Mas ele está envenenado, galera No momento Ele está na situação meio sem volta, eu diria Ele pode manter um golpe fantasma no Alakazan Se eu trocar, né? Acho que é meio arriscado a troca aqui É, não parece Deve ter ido, na verdade, aqui com o Psíquico É, não foi uma boa ideia Deve ter ido com o Psíquico aqui Porque eu teria uma chance de ganhar dele uma porrada só Com esse golpe a chance é muito diminuta Ok Bom, de toda maneira eu morreria Não, na verdade eu teria a chance de vencer ele com o Psíquico É, por um momento eu esqueci do Psíquico Eu bati rápido demais Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem Já está tranquilo Já cagamos de novo Agora com as possibilidades de conseguirmos uma vitória perfeita Já cagamos de novo, né? É uma desinteria de erros Mas não, não está tão ruim assim, não Fui dramático Mas, realmente, mais uma vez Está complicando aqui para mim Está dificultando Conseguir minha vitória perfeita Bom, o Ghastly deve deitar aqui agora sem muito problema, né? Sem muito drama Não deve ter nada muito problemático Com o Critical Hit, então Eu mataria ele duas vezes E ficou tão triste, claro, quando morreu Olha só o que é isso Deu até uma certa pena aqui, para ser sincero Bater um pouco de dó Um pouco de piedade Desse Ghastly aí Parecia tão triste, parecia eu, galera Quando eu vou na balada Ficou um pouco, né? Relatable aqui É, vamos lá, vamos bater aqui Estou brincando Mais ou menos Vamos lá de... Mentira, estou brincando Uma avó em balada Então não tem nem como ter essas experiências assim Saibinha aqui Na cara do bicho Maravilha One Hit, caiu? Pois é Se eu tivesse acertado o Psico Será que teria, galera? Dado Bom mesmo Seria a vitória perfeita? Caraca Ficou aquele gostinho de quero mais Ficou aquele gostinho de quero mais Mas tudo bem Foi uma boa batalha Dois pokémons sem tomar dano Foi bem bom Conseguimos vencer o cara aqui A galera com esse visual ali Muito estiloso Ou muito vacilão, né? Ou vaciloso Como a gente chegou à conclusão E vamos lá para a próxima batalha Próxima e penúltima Não Antipenúltima Mas última desse vídeo Que é contra o Tamer Hum A equipe tem ele Está bem variada Ou é impressão minha? Não está bem variada Não Está variada Não está bem variada Temos dois pokémons de fogo E dois pokémons Então o pokémon aquático aqui É a pedida Não tem muito o que fazer Eu acho que o Alakazam Sempre é uma boa E o que mais Que a gente pode usar aqui Talvez vai o Plume Para resolver ali um Como é o maior problema aqui Pensando assim O fogo é o meu problema? Não Com o Gerardus É a melhor solução que eu tenho Talvez realmente Vai o Plume Seja a melhor intenção aqui Vamos desse jeito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Meu garoto Mais uma batalha A Gerardus entrou ali Galera imponente Como sempre Esse dragão aquático Maravilhoso E temos ali Um simpático Sentiuro Simpático Divertido Gente boa Vamos lá Vamos bater dele Entretanto Porque nós estamos aqui Para brincadeiras Estamos aqui Para destruir Legados Vamos lá Dramático Esse é o primeiro nível Vocês podem notar Que é por isso que tem Esses pokémons pequenininhos Contra os meus pokémons Já evoluídos Porque estamos no nível 1 Nível básico Nível Kid Nível Peppa Pig Vamos lá então Mas o mesmo nível Peppa Pig Aqui está tendo umas dificuldades Temos dificuldades Temos umas complicações Vamos lá Isso não foi uma estratégia Muito inteligente Da parte dele Eu diria A não ser que ele tenha Alguma surpresa aí Para mim A qual eu não esteja esperando Se é uma surpresa Eu não estou esperando No Big Game Que negócio idiota Mas tudo bem Vamos lá de Surf Se estivesse esperando Não seria tão surpreendente Vamos lá de Surf Eu acho que eu vou vencer Aqui em uma só Também Sem maior dificuldade Nosso querido amigo Galera cachorrinho Aqui Nosso totózinho Aqui Meu garoto Não ia resolver Não ia sustentar Um golpe aquático Diretamente na cara dele Que isso Realmente Ele não escolheu A melhor equipe Para enfrentar Um Gyarados Realmente Não estava muito preparado Para o Gyarados Aqui O Gyarados Comeu todo mundo No café da manhã Galera Afogou as esperanças dele Entendeu? Afogou Então eu dei um crítico Aqui galera Só para ser escroto Também No final das contas Ah vamos ser escroto Um pouquinho Bora Vamos vencer com crítico Beleza E foi isso então Galera O gameplay de hoje Mais curto que o normal Bem curtinho mesmo Bem mais De boa Bem mais direto ao ponto Mas como estamos fazendo Aqui uma dinâmica De dois caras por vídeo Vamos tentar fazer assim Até o final mesmo E deixar para o próximo Galera E último As últimas batalhas Temos três Essas continuas Também aqui Estamos com uma boa sobra Galera Temos ali com uma gordurinha Para queimar Na verdade gordurinha não Estamos com baixa de gordura Aqui para queimar Galera Estamos com uma gordura Equivalente Ao Não Mentira Não vai lá não fazer Gordura de ninguém Melhor não citar nomes Mas pensem uma pessoa Bem gorda E pensem Não Também não é uma boa metáfora Mas enfim Muito obrigado a todos Por acompanhar Não chega de gordofobia Né No Big Gamera Não E é isso Muito obrigado a todos Por acompanhar mais um vídeo Aqui no canal do Big Gamera Espero que tenham se divertido Quem gostou Deixar aquele gostei aqui embaixo Eu agradeço Que puder compartilhar o vídeo Com os amigos Mas ainda que não estiver inscrito Pode se inscrever aqui na descrição Na redes sociais Para quem quiser me seguir por lá Clica aqui na sinetinha Também para receber as notificações E agradeço a todos pela companhia Se você curtiu esse vídeo Como eu falei Não esqueça de dar uma apoiada Lá com gostei E compartilhamentos Porque me ajuda a trazer Vídeos similares E eu saber Que vocês têm curtido Maravilha Então é isso É assim galera Nosso penúltimo episódio Da nossa mini saga De Pokémon Sede No próximo episódio O último galera O derradeiro O final O momento Que vai separar Galera O joio do trigo A salsicha do pão E outras coisas Que não fazem sentido Que eu estou falando assim Deixa para lá Antes que eu fale mais alguma maluquice Um grande abraço A todos E fui O joio do trigo O joio do trigo